Bom dia, meus amores! Como é que vocês estão nessa sexta-feira? Todos com coragem! Então, gente, hoje a nossa data 2 de outubro, mês das crianças, tá bom? E, gente, hoje na sexta-feira nós vamos trabalhar literatura e artes. A nossa literatura de ronco já leu a historinha, certo? Ó, certo? Então, lembrar da historinha nesse conto popular, né, que é uma historinha que é o macaco civito, né, ele perde ajuda a muitos para recuperar o quê? A banana perdida, certo? E apesar de todas as dificuldades enfrentadas, ele não desistiu, né, continuou até conseguir. ele mostrou nessa historinha que nós não podemos desistir daquilo que a gente quer, certo, turminha? Nessa historinha, ela vem nos trazer aí a positividade da gente lutar pelo aquilo que a gente quer, certo? Ele estava na floresta, como a gente deu para vocês, né, a banana dele caiu, né, a debaixo da arma e ele foi pedir ajuda, ele pediu ajuda aos animais, ao rei, à rainha, né, e levou muitos, não, certo? e às vezes a nossa vida também acontece isso, a gente leva muito, não, a gente não pode desistir, a vida, ela traz muitos obstáculos, que é para a gente desistir, mas a gente não pode, a gente tem que continuar, mesmo levando, não, e foi o que, né, o Silito fez, o Nacarco, o Silito fez, ele levou vários, mas ele não desistiu, ele continuou e conseguiu, certo? Então, essa história, gente, é de Grita, certo? E quem nos trouxe foi Rafael, certo? Gente, uma historinha, como eu já disse, nós temos o título, que é o nome da história, nós temos os desenhos, os ilustradores, certo? Nós temos o autor, o autor que escreveu a história, certo? E vocês percebem que se o livro, né, não tiver desenhos, principalmente na idade de vocês, a gente acaba, assim, não quer ir, não ler. As imagens, elas, elas chamam a atenção, elas chamam a nossa atenção, não é isso? Então, como vocês veem, vamos folear aqui, tudo que é outra coisa, os livros, né, eles são enumerados, tá certo? Porque muitas, a gente perde atividades que estão na página, vamos dizer, o exemplo, página 3, página 4, né, então, quando você quiser saber a numeração, você começa procurando, bem, um cantinho, certo? Aqui são, essa parte aqui, a informação, né, sobre autor, sobre ilustrador, né, sobre a revista, ou o livro, certo? E, aqui tem várias outras informações, certo, menina? Então, aí aqui começa, então, começa na página 3, ó, como vocês estão vendo, olha aí, o campo de imagens, né, gente, para o livro ficar pronto, ele passa por vários processos, né, tem que ver como vai ser o desenho, né, tem que ver o que é que vai encaixar nos desenhos, certo? vocês estão vendo aí, ó, todas essas imagens, tá certo? Ó, deixa eu passar, para que vocês possam ver, ó, certo? vocês aqui, tá vendo? vai da página 3, né, até, vamos lá, no final do livro, a gente vai aqui, até na página, na história mesmo, ela vai terminar na página 15, né, mas ela vai ser numerada até a página 16, certo? que aqui está falando, né, sobre quem mostrou o desenho e quem escreveu, tá certo? Então, tivando que eu vou dar uma atividade para vocês, relacionada, né, a essa historinha, o nosso paradigal, tá bom? E na arte, turminha, nós vamos trabalhar um conteúdo de pontilhado, certo? Olha, o pontilhado, ele é necessário, por quê, tivinho? Porque ele nos ajuda, a gente a fazer desenhos, ele nos ajuda, a gente ter uma coordenação muito boa, logo quando vocês entram, né, na escola, vocês vão lá e vocês, com as atividades, tem muita coisa para o diálogo, né, e ela ajuda muito na nossa coordenação motora, certo? E a coordenação motora, gente, é para a gente pegar nas coisas direito, né, é para a gente poder, ter uma letra bonita, né, porque às vezes a gente, quando a gente também faz exercícios, a gente também trabalha a nossa parte de coordenação motora. Muitos exercícios dependem dessa coordenação, né, então, a quantidade dele é uma dessa parte de coordenação motora, né, é muito importante, por exemplo, vamos tentar fazer aqui, ó, vou colocar aqui, aqui o dinheado, certo? Alguém sabe me dizer que eu estou terminando que o desenho batia, certo? Desenhar muito fácil, né? Ó, quem sabe me dizer? É quando você me colocou, para a gente te ajeitar aqui. Pronto, então, aqui, quando você vai cobrir, vamos dizer que a gente vai cobrir aqui, para a gente conseguir, ó, formar, deixa eu apertar aqui, para que vocês possam ver aí, eu sei que você já sabe o que é, você já sabe, pronto, conseguimos formar a nossa casinha, né, então, a gente chama isso de pão de milhado, certo? Eu quero que vocês façam bastante pão de milhado, de desenhos aí, na casa de vocês, tá bom? Tirar a porta e mandar para a tia perona, tá bom? Então, vocês tenham um final de semana maravilhoso, né, e que papai do seu, proteja todos, proteja você, né, e a sua família. Pois um cheiro, e até nessa próxima aula. Tchau!